O novo ministro da cultura, Marcelo Calero, assumiu oficialmente o cargo nesta terça-feira no Palácio do Planalto com a presença do presidente em exercício, Michel Temer. A extinção do ministério, que se tornaria uma secretaria vinculada ao Ministério da Educação e foi uma das primeiras medidas adotadas por Temer, havia gerado uma onda de protestos no meio artístico. Calero, de 33 anos, afirmou que a pasta ficará sujeita sempre ao que a sociedade demanda e nunca a serviço de um projeto de poder ou partido. Celaremos pelo fortalecimento institucional do ministério e de todas as suas vinculadas. Vivemos um dos momentos de maior fragilidade desse sistema em toda a história recente do país, gerada pela situação de grande dificuldade financeira a que esteve sujeito o MINK nos últimos anos. Agradeço o compromisso do presidente Temer em reverter esse quadro e devolver a cultura, espaço à altura de suas elevadas funções e atribuições. O novo ministro disse ainda que pretende marcar sua gestão por um amplo, franco e produtivo diálogo com os mais diversos segmentos da cultura. Calero era secretário municipal de Cultura do Rio de Janeiro e ocupava o cargo desde o ano passado.